Leitura da carta do apóstolo Paulo 2 Coríntios de 1, 1 a 7 Ele nos consola em todas as nossas aflições para que com as consolas que nós mesmos recebemos de Deus possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição pois à medida que o sofrimento de Cristo cresce para nós, cresce também nossa consolação por Cristo se estamos aflições é para a vossa consolação e salvação se somos consolados é para a vossa consolação e esta consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos e a nossa esperança a vossa respeito é firme pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação Palavra do Senhor Graças a Deus